Senhor Presidente, aqui no encerramento, introduzo nesse meu pronunciamento sobre salário mínimo a questão dos aposentados e pensionistas. O projeto de lei nº 4.434, de 2008, de nossa autoria, prevê a recomposição dos valores dos benefícios dos aposentados e pensionistas, já foi aprovado aqui, nesse período do Senado. Ele foi aprovado pelo Senado por unanimidade e está na Câmara dos Deputados. Então, eu falo aqui, de coração, para todos aqueles que estão assistindo, o Senado já aprovou a perspectiva de que o aposentado do regime geral da Previdência, que 99% ganha no máximo quatro salários mínimos e a grande maioria ganha em torno de um a dois salários mínimos, já está aprovado no Senado há muito tempo. Apresentei, discutimos, aprovamos, está lá na Câmara. Então, tem que dialogar mais com a Câmara. Não estou nem dizendo que tem que aprovar exatamente o que nós aprovamos aqui. Mas está lá o projeto, que vai garantir também a recomposição dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Então, uma pressão democrática, livre, libertária, como eu digo, tem que ser nos deputados. Como fazia em mim, quando eu estava lá? Aqui o Senado já cumpriu o papel, a Câmara aqui aprove, modifique, mande para nós e nós vamos discutir aqui, vamos discutir com o governo para ver até onde dá para ir. Repito, a recomposição dos benefícios dos aposentados, inclusive vinculando ao número de salário mínimo. Já foi aprovado pelo Senado e está na Câmara, deputado. Estabelece um índice de correção previdenciária a ser replicado de forma progressiva para ir recuperando. Ninguém quer que chegue a tudo num dia só, ou num mês só, ou mesmo num ano só. A ideia é que, aqui eu dou a fórmula, que em cinco anos os benefícios previdenciários voltem a ter valores equivalentes àqueles do período inicial dos aposentados e pensionistas. Senador Gilão, senador Chico Rodrigues, pode ter certeza, pode falar em qualquer aposentado que tenha se aposentado há alguns anos, ele vai dizer, eu ganhava cinco, estou ganhando três. Até já falei isso aqui no longo da minha fala. Quero, por fim, seu presidente, registrar que reapresentei um projeto chamado que busca e recomporta meus benefícios em 2022, que trata com esse mesmo objetivo, mas que eu entendo que a discussão que está mais avançada é aquele que aprovamos alguns anos atrás e se encontra na Câmara dos Deputados. Sr. Presidente, a COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, nossa parceira de longa data, está em campanha nacional pela aprovação do projeto que está lá na Câmara, pela valorização dos aposentados e pensionistas. Valorizar os aposentados e pensionistas é uma questão de justiça, é acreditar no desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado, presidente, obrigado, senador Digão, que me cedeu aqui para falar nesse momento. Obrigado, senador Digão, que me cedeu aqui para falar nesse momento.